Então, hoje você tem aí já uma situação em que nem sempre eles vão levar a melhor, porque existem outras forças aí no tabuleiro. Então, uma coisa é você jogar uma partida de xadrez sozinho, outra coisa é você ter um adversário lá em condições de lhe vencer a partida. Então, hoje a diplomacia é um jogo de xadrez. Então, eles começaram a fazer uma guerra de retórica sem ter condições de um enfrentamento direto ali, porque isso gera o fim da humanidade. Então, você vê o tamanho da besteira que o Mourão falou, que é o nosso general, vice-presidente, em tese que teria que ter alguma inteligência militar. Então, ele fez essa declaração até que foi desautorizada pelo Bolsonaro, que ele estaria falando do assunto que não é da competência dele.